Setembro foi um mês com grandes defesas lendárias no mundo do futebol em 2021. Teve tantos goleiros brilhando desde a Série B do Brasileirão até a Champions League. Então antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. De início já temos essa grande defesa de Marcelo Carné do Juventude na partida em 1x1 contra o Fluminense. Ter Stegen é um dos poucos jogadores que mantém um alto nível no momento ruim em que o Barcelona se encontra. Rodada do Campeonato Espanhol. E olha aí, tentativa de Negredo na trave e a chance perigosíssima, quase um golaço. Ter Stegen leva um susto. O Brasil venceu o Chile por 1x0 e o Everton garantiu a vitória neste lance com duas defesas. Aí vem a batida, bomba ao Everton! Outra vez, duas grandes defesas! Seria perfeito, olha só. No jogo entre Cruzeiro e Vasco pela Série B, Fábio salvou a Raposa com essa defesa sensacional. Leti hoje comandando a comissão técnica do Cruzeiro. Nenê, cruzamento, toque do Morato, espalma Fábio! Uma defesa sensacional! O cara ia fazendo uma pintura de fora da área, mas esqueceu que embaixo das traves estava o Black. O Pedroça encosta para receber o Embarba, mandou direto para o gol! Defendeu o Black, manda para escanteio, Embarba quase, ele fez um golaço! Dentro da área, o atacante do Ceará enchou o pé e viu João Paulo no reflexo fazer uma grande defesa. O passe acontece, o troca de cabeça para a Kleber, arrumou, vem a bomba! João Paulo dá um tapa colocando a bola em escanteio! O Chelsea vem com tudo nessa temporada e Mendy já é titular absoluto no gol dos Blues. Já no final da partida, Silva salvou o Paraguai contra a Colômbia nessa defesa na cabeçada queima-roupa. A um metro de distância, ainda assim, Ivan da Ponte Preta conseguiu fazer isso aí. A Ucrânia quase venceu a França pelas eliminatórias da Copa, se não fosse Lohris com grandes defesas. Do meio da rua, Madson soltou um foguetaço e Diogo Silva, como uma muralha, jogou a bola para escanteio. Você pode me ajudar a entender? Vamos dar esse lance. Batido de fora, Madson, Diogo Silva! Pedro, do Vila Nova, saiu fazendo fila e ia marcando um golaço, até encontrar o Wilson em seu caminho. Fila com o Bruno Colasso, aberta com o Pedro, tirou do primeiro e do segundo, olha o chute e o Wilson! Salvando! Pra você toda a jogada, olha o Pedro! Só foi Cristiano Ronaldo chegar ao Manchester United que De Gea vem pegando até evento na Premier League. Se fosse Manuel Neuer ou Buffon que fizesse essa defesa, viraria notícia para o mês todo. Tem o Silas pedindo, Yuri, joga para a área! Sobrou, Marco Túlio devolveu em Mendoza! Alva, Geórgime! Está valendo! Essa é, sem dúvidas, uma das defesas mais difíceis desta atual edição de Champions League. De um cara que passou pelos dois clubes, lançamento para o Batshuay, dominou, ele pô, bateu, defesa! Ah, Sacodeu! O goleiro Santos parou o time do Santos e ajudou o Atlético Paranaense a sair com a vitória da Vila Belmiro. Alto desvio do Thiago Heleno, olha a sobra do Marinho, ele tenta puxar para a perna esquerda, batida, espalma, Santos! Porém, na rodada seguinte foi o goleiro do Peixe que pegou até o Wi-Fi contra o Cuiabá. Leisson pedalou para cima do Lucas Braga, grande drible, arrumou, bateu o Camilo, espalma o João Paulo! Defesa grande do goleiro do Santos, paulada do Cadeira! O Real Madrid venceu o Valência por 2x1 na Liga e Courtois foi fundamental neste triunfo. Para mim, essa aqui foi a defesa mais difícil do Brasileirão na rodada 21. Tapa na bola, pelo alto, afasta o perigo, Luiz Otávio. O Coelho já saiu, tentativa do chute, enganou no goleiro, para fora! No lance de escanteio, com vários jogadores atrapalhando sua vista e ainda assim, Begovic fez essa linda defesa. Pela semifinal da Libertadores, Diego Alves no mesmo lance fez duas defesas épicas. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2x1 e no fim da partida contou com o Marcos Felipe para sair com a vitória. Essa defesa plástica de bono é a que os programas esportivos gostam de colocar na capa das revistas. Junto com o João Paulo, o Everson é um dos principais goleiros do futebol brasileiro em 2021. Pelo CSA, Thiago Rodrigues se esticou todo para fazer essa defesa monumental. O Zagueiro recuou a bola errada, Luiz Ita aproveitou e mandou um chutaço para o gol e o goleiro Soria com os pés salvou o Getafe. Para finalizarmos, temos essa defesa sensacional de Fábio pela Série B. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as defesas mais lindárias do mês de setembro. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!